Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e eu tenho uma boa notícia, o problema aqui é a temperatura da árvore, não a temperatura da comida. A árvore estando muito fria, ela transfere essa temperatura para a resina que ela está processando dentro, então a árvore sempre deve estar acima de 20 graus, porque senão a resina sempre vai resfriar dentro dela. Então é isso que a gente vai dar uma mexida aqui agora e ver se a gente já resolve logo esse cabra aqui também, que ele ainda está dormente. Vamos ver se a gente finaliza, é que assim, o motivo de estar demorando tanto nesse asteroide é a falta de recurso, que eu tenho que ficar mandando recurso para cá o tempo inteiro. Mas dominando esses três vulcões aqui de tungstênio, a gente vai ter praticamente a intermita infinita no jogo. Então vamos embora, deixa eu ver aqui, eu preciso de nafta para fechar esse buraquinho aqui, deixa eu abrir e parar de trazer comida para cá, que senão vai ficar trocando temperatura ali. Deixa eu dar um clears aqui, para parar de vir comida para cá. E vamos esquentar esse cara aqui, como é que eu esquentaria ele? Como é que eu esquentaria ele? Tem aqui uma quantidadezinha aqui. Vamos jogar uma água aqui dentro, fechar aqui, ó. Ai, caramba, eu estava passando aqui o... Está errado isso aqui, certo? Aí, beleza. Isso aqui tudo sai fora, isso aqui sai fora também. Muito gelado aqui, ó. Tira daqui, essa água vai ser super resfriante gelado. Deixa eu mudar um bloquinho para cá. E... Fazer aqui nesse lugar aqui um... Uma torneirinha, trazer uma água para cá. É, acho que é melhor eu ligar aqui de volta, né, porque eu vou ter problemas provavelmente com a água lá. Vou ligar aqui de volta e... Puxar uma água lá dentro do foguete. Como é que está de areia? Como é que está de areia aqui? Vou fazer mais um pouquinho de areia com rocha ígnea. Vamos ver o que está sobrando aqui agora. Faz aí 99. Precisar mesmo, né? E vamos puxar a água da onde? Daqui do chuveiro, né? Vou puxar essa água inteira aqui, ó. Pega todas essas águas aí, por gentileza. Inclusive estava parada a água aqui, né? Acho que uns 100 kg de água deve ser o suficiente. Porque aí eu uso aquele metal quente lá embaixo, lá, para esquentar isso aqui logo de uma vez. Só preciso tirar esse super resfriador daqui. Não vai me atrapalhar. Põe aqui em cima. É, preciso dar uma nafta para fechar aqui, né? Caramba, onde é que eu vou fazer nafta aqui agora? Vamos usar esse hidrogênio quente aqui, ó. Bloquinho de plástico aqui. E troca aqui para um... Radiador, né? Aqui, ó. Pronto. Aí eu transfiro a temperatura do hidrogênio para o bloco. E aí ele vai virar nafta e vai pingar lá embaixo e não vai me atrapalhar aqui. Assim que o jogo quiser. Aí, ó. Assim que abrir aqui para passar o hidrogênio, vai trocar a temperatura com esse bloco aqui muito rápido. Só não vai abrir agora, né? Traz a água para cá, por gentileza. Acho que já está bom lá dentro de água, né? Está bom. Quanto deu? Ah, está bom. 350 kg. Vai, é claro, né? Vai dar uma esfriada aí. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse material quente que eu tenho aqui, ó. Essas 21 toneladas de tungstênio. E vou mover para cá. Isso. Joga mais água aqui. Miguela não. Vai. Boa. Vamos inverter aqui só para fazer a nafta. Se eu inverter aqui, eu faço a nafta ali rapidinho. Vamos ver quanto está já o bloco. Olha lá. Está vendo? 105, 102, tá, 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 tá. E pronto. Já posso inverter. Vai, derrete. Derrete, meu filho. Aí, derreteu. Aí. Ó. Certo. A água aqui já está a 38 graus. A árvore, então, deve estar a 38 também, né? Não, está a 24 ainda. Ela está perdendo tempo. Hum. É que já tinha o filé de paco frio aqui dentro, né? Vamos deixar esquentar mais um pouco. Esquentar mais um pouco. Tem que ficar esperto que eu tenho que tirar a Stung Standard daqui, tá? Porque senão ele vai fazer caquinha aqui. Deixa eu cancelar aqui, que isso aqui já é o suficiente já. Aí, boa. Comeu tudo. Tirar a Stung Standard daqui, que está perigoso. Quanto é que ficou a temperatura aqui? Hum. Ficou ainda... Deixa ele aqui. Deixa ele aqui mais um pouco, trocando temperatura. Deixa a árvore esquentar mais um pouco. Cadê minha nafta? Aqui, ó. Pingou aqui embaixo. Secar ela aqui. Aí, vai sobrar um pouquinho desse lado aqui. Aí, eu seco aqui, né? Isso. Agora, eu seco aqui e levo essa nafta para lá para a gente brincar aqui. Aí, aqueles 350 quilos de água que vão engarrafar aqui, eu trago para... É perfeito, ó. Já trago ele para cá. Move essa nafta para cá. Como é que está a temperatura disso aqui? 31. Deixa eu subir mais um pouco. Está pouco ainda. Ai. Dá para limpar aqui já, será? Acho que está bom. 31.6, acho que está bom, né? Vamos limpar aqui. Cancela essa água aqui. Isso. Leva embora. Aí, limpar tudo. Secar isso aqui antes de abrir, né? Para não ter problema. 31 graus. Vou secar. Boa. Aí, agora é trocar os blocos de volta para bloco de malha. Para escorrer de novo a resina. Um aqui, um aqui. E a árvore descendo a chapuletada, né? Desvazer aqui, por gentileza. E aí, a gente já traz essas garrafas d'água. Dá para construir aqui, não dá? É verdade, né? Por que não tem o mover para de estruturas, né? É verdade. Eu não tinha parado para pensar nisso ainda. Por que não dá para mover estruturas já construídas? Seria interessante. Construir aqui para mim, por gentileza, para eu trazer aquelas 350 kg de água. Que aí eu já começo a trocar a temperatura aqui dentro. Aqui, ó. Pode trazer água para cá. E aqui eu jogo a resina. Opa. Aqui eu jogo a resina. Nossa, o Gabriel vai tomar, ó. Ai. Caiu. Salva ele. Todo mundo apanhando da árvore. Deve fazer vapor já aqui, ó. Poxa, a bateria caiu, a temperatura é tudo isso? Pronto. Tudo limpo. O status quo foi restaurado. Pode desmontar isso aqui. Morrendo de fome. Vai lá no outro asteroide. Lá ele se vira. Lá eles já estão criados. Eu achei que essa bateria aqui ia fazer vapor, mas nem beliscou a água, né? Nem beliscou a água. Vamos liberar agora a comida para ver o que acontece? Pimba. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa, já estava entupido já aqui. Tem ovos aqui já? Ah, tem. Nossa, tem muita. Muito, 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 muito. Eu vou inverter aqui para esse cara aqui fazer um vapor. Vou inverter. Para ele ligar e fazer um vapor aqui rapidão para nós. Para igualar a temperatura aqui dentro. Vamos ver a comida aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Temperatura que vai cair ali o filé de pacuco. Ele vai cair bem congelado e, é claro, a atmosfera estéreo porque está no vácuo. Mas o mais importante é ele cair bem congelado. Aí se ele cair bem congelado, deu tudo certo. E a gente bola para frente, ó. Ele já está passando aqui atualmente a 86 graus. Ah, caiu. Vamos ver. Ele caiu bem congelado. Um já caiu meio azedo, o outro também, mas nenhum deles vai estragar. Vamos ver agora como é que a árvore vai se comportar aqui em termos de troca de temperatura. Ela está a 32.6. E não está tendo alteração de temperatura. Porque ela está produzindo a resina na temperatura que ela está. Então ela se autorregula. Perfeito, gente. Era isso que eu queria ter feito no episódio passado. Tá, mas aí, infelizmente, o que aconteceu? Eu dropei a temperatura da árvore. Eu coloquei a árvore muito fria. E aí o que isso ocasionou? Ocasionou no fato da resina estar sendo produzida abaixo de 20 graus. E aí teve todo aquele problema. Então agora está resolvido. Era isso que eu queria ter feito no episódio passado. Agora quando começar a sair a omelete aqui, vai ficar bonito o negócio. E aqui parou porque falta eletricidade. E falta eletricidade porque está invertido isso aqui. Aqui está ligado e aqui está desligado. Ah, não. Está certo. É um cabo só aqui. É que essa bateria dá o sinal... É verdade. Assim. Faltava esse sinal aqui para inverter. Ainda tem mais sinais aqui de automação que não estão ligados. É... Assim. Não é isso? Mais algum sinal de automação? Falho aqui. Esse aqui. Aqui está certo. Aqui está certo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele está verde aqui. Só que não está passando eletricidade. Não está invertido isso aqui? Está ao contrário, né? Então o clears aqui. É ao contrário isso aqui. Não, está certo. É isso mesmo. Eu só vou ver por que não está carregando aqui. Eu vou inverter como se a bateria tivesse enchido. Hum... Ele está invertendo com isso aqui, ó. Ah, eu acho que eu lembrei o que é aqui. Enquanto não tiver vapor aqui dentro, não funciona. Né? Porque ele é autossuficiente só quando tem vapor. Então eu tenho que ligar esse cara aqui. Na verdade, por enquanto eu tenho que tirar esse cara aqui, né? Tem que ligar ele aqui, ó. Para carregar a bateria. Eu liguei ele manual, né? Enquanto não tiver vapor aqui dentro, ele não é autossuficiente. Só que ele não vai deixar passar nada aqui, né? Desmontar ele. Depois eu faço outro, ó. Nossa, está difícil assim desmontar? Ih, o... Não está carregando aqui? A bateria não está carregando. Deixa eu inverter aqui o resfriador aquático só para ver se é isso. Ah, mano. Eu já odeio já o transformador grande. Ele ainda fica dando essas... Essas firulas. Mas é realmente eu não estou produzindo energia o suficiente. É isso que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo. Eu não estou produzindo energia o suficiente. Pode ver que as baterias estão descarregadas aqui, ó. Essa quantidade absurda aí de... De hidrogênio que eu tenho aqui. Acho que está na hora de começar a gastar, né? Estava tudo certo aqui. Só está faltando energia mesmo. E aqui só funciona... Só é autossuficiente quando tem vapor. Vamos fazer mais algumas turbinas aqui, então? Quantas dá para fazer aqui, ó? Vamos ver. De tungsteno, é claro, né? Usar essa área aqui, ó. Usar essa área tipo aqui, assim, ó. Tem bastante calor para puxar daqui. Uma, duas... Dá para fazer mais uma aqui, dá. Três. Aí aqui tudo vira vapor. Puxa aqui, ó. Seria assim. Então tira aqui. Eles conseguem passar aqui, né? Abre aqui. Eu teria que mudar só o esquema dos canos aqui, né? Mas está funcionando. Ó, a isorresina sendo produzida e nunca vai estragar. Aí aqui eu tenho que pôr uma porta de aço. Escotilha mecanizada de aço. Dois blocos condutivos aqui. Pior que eu até tenho o diamante para fazer um. O outro eu já não tenho. Então vai com um de diamante. E o outro depois eu vejo. E aí aqui eu vou ter que ter uma automação, né? O cabo de automação que vem para cá. E vai ter um sensor térmico aqui. Aproveitar esse calor aqui, ó. Né? 611 mil quilos aqui de magma a 1500 graus. Acho que dá para brincar, não dá não? O que vocês acham? É claro que já tem dois travados aqui, né? Deixa eu tirar esse bloquinho aqui. Se conseguir passar. Aí aqui vai ser o seguinte. Mais uma turbina aqui. Puts, eu acho que eu deveria ter feito um para cima. Porque eu preciso fechar esse bloco aqui, ó. Droga. Vai ficar com uma entrada a menos essa turbina aqui. Paciência, paciência. Vamos passar esse encanamento aqui. A famosa encanação. Puxa aqui. Aí ele vem para cá com o cano radiador por aqui. Aqui, até aqui. Até aqui. Não, até aqui. Daqui ele volta. Vai ter um bloquinho aqui, né? Vai. Vem para cá então. Daqui ele volta para cá. E encaixa aqui novamente. Certo? Aí eu dou um players aqui. Depois põe uma ponte para dar entrada em mais água poluída aqui. E aí o cano que vai sair. Ele vai vir por aqui. E vai dropar aqui em cima desses blocos aqui, ó. Assim. Certo? Então, conecta aqui. Conecta aqui. Uma ponte. Aqui. E uma saída de líquido. Aqui. Fazer saída de líquido de aço. Dá um aperto no coração. Certo? Aqui é isso. Eu não tenho uma garrafinha de água de super resfriador. Aqui, ó. 20 quilos. Deve ser o suficiente. Move para cá. Eu acho que ela espalha em tudo aqui. Não é o suficiente. Deixa os meninos trabalhar. Até que eles vão trabalhando bem, pô. Ah. Eletricidade. Vou puxar daqui mesmo. Tungsten é claro, né? Já encaixa aqui. Essa porta não precisa de eletricidade. Toda a parte de resfriamento já vai vir daqui. Vamos acelerar isso aqui. Que aí eu já fecho. Que eu preciso de um bloquinho aqui, ó. Algumas placas de condição térmica pra espalhar essa temperatura aqui dentro de maneira por igual, né? Assim, ó. E aqui deve ser o suficiente. Tem Tungsten e o gasta, né? Acelera aqui dentro aqui. Que aí eu já libero essa área aqui, ó. Hum... Pera aí. Por que que eu tô... É, eu vou puxar esse calor daqui, né? É verdade. Mas eu posso abrir aqui, ó. Eu posso abrir aqui. E juntar todos esses vapores aqui. Agora que eu me toquei. Provavelmente vai ser isso que eu vou fazer. Então eu já vou fechar aqui. Que aí eu já uno esse vapor com esse aqui. É exatamente isso que eu vou fazer agora. Só colocar um bloquinho de... Aço aqui. Aqui eu tenho que fechar. E aqui também. Pra deixar eles presos aí, né? Eu sei que você quer deixar eles presos aí. Conseguiu sair antes de ficar preso. É, eles tão vindo primeiro nas placas de condição térmica. Eu não tô nem aí não, viu? Boa. Mais um bloco aqui. Tá, e a gente vai roubar todo esse calor aqui, ó. 611 mil quilos de magma a 1.569 graus. Isso aí dá muita energia. Tá preso, né, titio? Estruturas, abra de sésamo aqui. É disso que eu tô falando. Não, calma. Aqui... Essa porta só abre quando esse vapor estiver abaixo de 200 graus. É isso. Estiver acima, desculpa. Tá lá, rapidinho, ó. Pegou o calor. Essa turbina vai aquecer. Faz logo esse bloco aqui, por gentileza, que eu preciso estourar a garrafinha ali. Que essa turbina vai aquecer. Super aquecer. Boa. Abre aqui. E vamos ver como é que ficou aqui agora a água. Certo. Aí aqui é o seguinte. É, fiz uma cagadinha aqui, né? É porque eu quero que essa água desce. Então o clears é aqui. E aqui, ó. E eu tenho que fazer o cano passar aqui. Detalhes, detalhes. Ninguém viu. Nossa, quando fecha a porta aqui, dá uma estilingada na temperatura. Acho que agora vai voltar a encher a bateria. Aê, beleza. A bateria voltou a carregar. Vamos ver como é que ficou aqui agora. Certo. E por que que não tá vindo energia pra cá? Não tem automação nenhuma. Tá aberto aqui. Ah, a bateria carregou. Deixa eu inverter aqui. Agora sim. Agora vai. Toda vez que a bateria... Olha lá, tá vendo? Ela vai abrir. O sinal inverte e entra energia no sistema. Porque eu preciso fazer vapor aqui, ó. E aí vai ficar um vácuo aqui, né? De água poluída. Pra fazer o resfriamento. Aí eu entro aqui com a famosa ponte. A famigerada ponte. Ponte de líquido. Aqui. Dessa forma. E aí aqui a gente consegue... Ih, rapaz, ó. Olha aí o vacilo, ó. Tô tirando água aqui. Desde aquela hora... Quanto tá de água já lá guardado? Nossa, já pressurizou aqui a água. Volta lá. E desconecta aqui, certo? Que eu preciso encher de novo esse reservatório aqui. E pra isso eu tenho que colocar alguns blocos. Assim. Acho que isso deve ser o suficiente. Vamos ver como é que ficou aqui. Olha lá. A água tá entrando de novo no sistema. Pra repouco faltava. Todo aquele calor já tá sendo consumido. E as turbinas trabalhando full power aqui. Eu preciso espalhar mais essa temperatura, né? Então eu tenho que trazer mais blocos daqui. Vamos gastar tungsteno. Já que tem, gasta, mano. Tem 15 toneladas. Então vamos gastar. Mais um aqui, 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 aqui. E vamos levar lá pra cima. Aqui. 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 Aqui e aqui. Pronto. Condutividade. Condutividade. Porque nós estamos falando de um vapor aqui em cima a 147 graus. E um vapor aqui a 218 graus. Que distribuição de renda é essa? Que desigualdade é essa? Aqui não. Agora. Opa! Olha quem tá aqui já. Olha o vaporzinho. Ih, que eu esqueci de... Putz, mano. Calma, calma, calma. Inverte aqui, Marcelo. Aqui dá tempo de arrumar ainda. Calma que dá tempo de arrumar. Não vi que tava aberto ali ainda o negócio do vulcão. Calma que dá tempo de arrumar. Calma. Só abrir aqui. Secar tudo lá dentro. Abre aqui também. E vai ficar no vácuo aqui de novo, tá? Porque tem muita temperatura ainda aqui pra igualar. Não vi que tava aberto aqui ainda. Ainda bem que o vulcão tá dormente, né? Se não... Ô, bloquinho, viu? É o famoso bloquinho artilheiro. E aqui ele já vai jogar água aqui, né? Vou acelerar aqui, ó. Aí, pronto. Agora eu seco essa água. Tá vendo? A água tá encostando nas coisas que... Não tão quentes o suficiente, ó. E tá indo lá pra baixo. Isso. Seca mesmo. E aí joga a água pra cá. O vapor vai ser deletado aqui. Ó o vapor aqui. Vamos ver como é que tá aqui já. Isso. Perfeito, ó. Pronto. Resolvido. Em cima da hora, né? Já pensou se tivesse o vulcão ativo? Agora eu teria me lascado. Agora vamos lá. Bloquinho de tungstênio. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Respeita, pô. E a produção de resina tá bonita, hein, mano? Iso resina. Acho que é uma das minhas melhores produções de iso resina. De todas as séries até hoje. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Nos consumíveis. Deixa eu só fazer um comparativo aqui. É. Eu acho que é a melhor mesmo. É a melhor. Eu não lembro de ter feito entrega automática de nada acima de omelete pro... Pra árvore, não. Vocês tão querendo vir comer aqui, mano? Vocês tão malucos? Deixa eu fazer um bloqueio aqui que eles tão tentando passar aqui. Na verdade é que eu já deveria isolar, né? Já isola aqui pra ninguém passar. E isola aqui também, ó. O omelete está... Não refrigerado. Que temperatura que ele ficou? Ele ficou a 24 graus. Acho que desceu muito o omelete de uma vez, tá? Acho que não deu tempo de... Será que vale a pena fazer um loop aqui? Só pra garantir o congelamento? Porque o omelete passou aqui a 24 graus, ó. E a gente sabe que a quantidade de omelete vai aumentar cada vez mais. O problema é que eu acho que eu não tenho material pra fazer esse loop. Eu teria que mandar mais material pra cá. Bom, aqui embaixo deu bom. Eu só vou colocar isso aqui em vez de 200 graus. Vou colocar 150. Ó, praticamente não mexeu na temperatura ainda desse magma aqui, ó. Praticamente. Vamos lá. Fechou tudo aqui. Tá no vácuo aqui dentro. Agora vamos inverter isso aqui de novo. Pra voltar a fazer vapor aqui dentro. Qual que é a ideia de fazer o vapor aqui dentro? É que... Deixa eu subir mais um pouco essa água aqui. Passou um pacu pra cá, ó. Não sei como. Volta pra lá pra dentro, rapaz. Certo? Isso aqui já me deixa praticamente a um passo de deixar isso aqui automático. Agora pra ficar completamente automático eu preciso mandar embora. E aí lascou, né? Agora eu vou ter que mandar. Vou ter que ir lá. Vou ter que... Agora eu vou ter que pegar firme no envio aqui de volta. Acho que eu tô enviando... É... Deixa eu ver aqui, ó. Ih, quebrou. Já era esperado, né? O negócio tá aqui torando aí. Por isso que parou de chegar a rocha igna lá. Mais um aqui. Mandar pra lá... Aço, né? Tenho 50 toneladas de aço aqui. Esse método de envio do... É muito ruim, mano. É muito ruim. Não faz sentido não ter entrega manual no lançador interplanetário. E fora isso, o tiro máximo 200kg. 200kg. Tá de sacanagem, pô. Bota uma carga aí de... Sei lá, uma tonelada pelo menos, né? Já falei já, mano. Tem que abandonar o One e fazer o One 2. Desenvolvedores se perderam completamente. Permitir o uso manual. Subi 10 e manda pra lá a aço que eu vou precisar. Que agora eu vou mexer lá. Agora chegou a hora. Aqui, ó. Vamos lá. Já tá no vapor já aqui dentro. Opa, o que é isso aqui? Nafta? Onde vem essa nafta? Onde vem essa nafta? Tinha plástico aqui dentro? Não tem problema, tá? Não vai atrapalhar, não. Só a quantidade de vapor aqui dentro tá muito pouco ainda, né? Mas agora, como já tem 5kg de vapor, o que eu posso fazer? Eu posso começar a jogar lá pra... Essa bateria é de tungstênio? Aí não tem como, né, Marcelo? Bateria de tungstênio, aí você garoteou. Só preciso dar uma aumentadinha aqui na pressão dessa água. Que eu puxaria daqui. Ah, faltou aqui, ó. Olha lá, uma turbina já funcionou aqui, ó. Deixa eu ver se já começou a chegar o aço. É rapidinho, né? O transporte do aço pra cá é muito rápido. Já, já começou a chegar. Bateria de aço aqui. Vamos aproveitar que tá chegando o material. E eu vou fazer esse loop aqui, ó. Aí, ó. 60 mil calorias, ó. De omelete. Vamos lá, vamos fazer esse loop aqui. Onde é que eu faria ele? Acho que é aqui, né? A verificação, né? Vou abrir aqui, ó. Desmonto aqui, desmonto aqui. E aí eu verifico aqui. Aí, dessa forma. Deixa eu pensar aqui agora. Pera aí. Se eu colocar o interrompedor dessa forma, ele só vai abrir quando tiver. E quando não tiver, ele tem que entrar. Aí eu passo direto pra uma ponte e grudo ele aqui em cima. Aí eu forço ele a passar. Perfeito. É isso mesmo. Eu coloco o interrompedor aqui. Dou um clears aqui. Tem eletricidade aqui? Oh! Como não? Aqui. Certo? Utilizo aqui a prioridade, né? É... Eu vou ter que tirar esse bloquinho aqui, ó. Pra colocar um sensor. Desmonto aqui. Beleza. Aqui vai um sensorzinho. Sensor térmico de trilho. Que vai aqui. Conecta no cabinho. Beleza. Aí agora eu vou mudar a prioridade aqui, ó. Então, quando verificar a temperatura e não estiver abaixo da temperatura esperada, a gente vai fazer ele passar direto. E voltar lá pra cima com uma ponte. Assim. Qual que é a temperatura? Estamos falando aqui que ele só vai abrir quando a temperatura estiver abaixo de menos 20. Senão ele fica fechado. Olha lá. Volta de novo. Pera aí. Pausar aqui pra gente ver. Aí ele voltou agora. Tá 36 graus, ó. Tá girando. 27. Olha lá. E volta pro giro, ó. Esse aqui já tá menos 3. Vai passando e vai esquentando. Olha lá. Só quando ele fica abaixo de menos 20, ó. Então temos ali um omelete bem congelado, certo? E um omelete não refrigerado. Que a gente pode tirar ele daqui e voltar ele de novo pro loop. Como é que eu faço pra ele voltar pro loop? Eu acho que se eu colocar ele aqui no alcance desse autocoletor, né? Só mover ele pra cá, ó. Não! É o menos 35 não, pô. É esse aqui, ó. Vou ver pra cá. Assim. Pronto. Aí só ficou bem congelado aqui agora que não tem como estragar. Eu jogo ele lá. Ele volta pro loop aqui. Eu não coloquei omelete, mas é só colocar aqui. Não tem problema. Omelete. Pronto. Nada como um omelete mergulhado na água poluída, hein? Aqui nós temos um problema. Ah, tá. Ele foi pro lado de lá. Tá aberto aqui porque não tem ovo. Vamos lá. Vou fazer de novo. Ovo pra cá. É porque a quantidade de pacus aqui diminuiu, né? Deixa eu inverter aqui, ó. Pra fechar essa porta. Calma que ele vai dar outra volta. Vem pra cá. Pronto. Agora é só colocar certo aqui o sensor. Pronto, garoto. Estamos falando de um omelete a 33 graus aqui atualmente. Incapacitado. Xiii! Como é que você tomou esse tirambaço aí, mano? Deixa eu ver como é que você ficou aqui de radiação. Não. Tá tranquilo. 1.73. Alguém te salva. Alguém tem que te salvar, mano. Um alerta amarelo aqui em algum lugar. Eu acho que alguém tá vindo, tá? Se não tiver, teremos uma morte. Vambora. Carrega o jogo aí, mano. Não tá vindo ninguém. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Aqui não tá vindo ninguém salvar o rapaz. Tem maca? Se tiver maca, tá vindo. Aqui, ó. Tá vindo sim. Quem é que tá fazendo esse trampo? Não faço ideia. Mas eu acho que alguém tá indo lá. Pegou. 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 Tá safe. Voltamos lá. Agora aqui nós só estamos falando de comida bem congelada, tá? Aqui acabou o problema. Olha lá. Aquele omelete meu que ia estragar, ó. Tava 57%. Agora ele tá bem congelado e atmosfera estéreo. Ou seja, não estraga nunca. Esse era o objetivo do episódio passado. Que a gente acabou esbarrando lá em algumas coisinhas. Agora aqui, essa bateria aqui, 90% ela para. 50% ela volta. Eu vou colocar aqui menos 150, certo? Pra gente ter uma transferência de temperatura aqui. E subir a temperatura desse vapor. Eu falei que ia trazer água pra cá. Eu trouxe? Não trouxe. Que é o seguinte, ó. Aumentar a pressão lá dentro. Hum, mas aqui eu não consigo chegar. Ah. Escada aqui, pô. Certo? E uma ponte ali pra finalizar. O mais importante era ter uma pressão de vapor lá dentro. Pra não fazer oxigênio poluído. É aquele cano mesmo, né? É. Bom. Tudo dominado nesse asteroide. Tudo pronto. Tudo no esquema. Agora só falta automatizar as retiradas daqui. Quanto de aço já chegou pra mim aí nessa brincadeira? Já chegou quase 7 toneladas. Vamos brincar aqui em cima agora. Então... Tá no limitão aqui, hein? Tá no limitão aqui. Puxar até aqui mais ou menos. Nós vamos ter que trabalhar com um só, né? Não tem jeito. Com um gerador de rádio... Não, peraí. Um lançamento. Aqui, ó. Lançador interplanetário. Tem que resfriar tudo essa bagaça aqui, tá? Não esqueçam. Lançador interplanetário. Tá no limite aqui da altura, ó. Que ele vai ficar mais ou menos aqui. Não sei por que eu fiz esse monte de negócio pra lá, tá? Não faz sentido. Porque aqui a gente só vai pegar a radiação do planeta, só. 218 rádios. Seria 21 rádios por ciclo. Será que tanca 3? Será que tanca 3 aqui? A energia solar... É, apesar que tem hidrogênio pra... É, vai tancar sim que eu vou derreter esse hidrogênio aí. Vai ter que tancar. Provavelmente eu faço aqui, ó. O hidrogênio. Essa área aqui eu faço pra produzir energia com hidrogênio. Então vai ter que tancar sim. Conecta isso aqui na... Na nossa rede neural. Não para de chegar a aço, hein? E eu vou ter que trazer pra cá, pra cima... O... O super resfriante, né? Ih, caramba. A bomba tá super aquecendo aqui, mano. Ela é 75 graus. Não tá dando tempo de resfriar ela quando pinga lá embaixo? Pior que não tá, ó. Hum... Deixa eu pensar numa maneira de resolver isso. Eu vou ter que colocar um sensor aqui, ó. Sensor hídrico aqui resolve o meu problema. Tem que tirar isso daqui daqui. E descer lá com uma escada. E aí aqui eu coloco... Um cabo... Assim. Tem uma escadinha aqui pra eu descer lá. Aí com isso eu consigo consertar ela. E eu consigo colocar um limite aqui de... Não tá dando tempo da água pingar lá embaixo. Quer saber? Eu acho que eu vou trocar isso aqui por uma bomba grande, viu? Se dane. Tirar essa bomba fora. É mais econômica. Aguenta mais temperatura. Não tem frescura. Olha lá. Agora ela tá baixando a temperatura porque ela parou de funcionar. Ninguém alcança aqui. Ah... Material mais próximo? Não, pô. Ué? Cadê meu plástico? É sério que o meu plástico se resumiu a isso aqui? A essa nafta aqui? Não pode ser. Tinha muito plástico aqui, pô. Bom, tá bom. Faço de outra escada? Não tem problema. Certo. E aqui em cima aqui nós vamos trabalhar com três, né? É que eu preciso resfriar eles. E eu não sei se vai dar conta de resfriar. Vai ter que dar, tá? Vai ter que dar. Vai subir aqui, subir aqui, subir aqui, subir aqui. Aqui eu não posso construir, mas aqui eu posso. Ele vai atirar na diagonal lá pra baixo. Bom, os duplicantes não tem por que ficar passando aqui, então eu não vou ter que fazer lá em cima só pra suprir essa necessidade, né? A gente faz assim, ó. Que aí eu consigo passar em linha reta resfriando tudo, ó. Um aqui, um aqui, um aqui. Puxa aqui. Certo? Cadê? Painel de condução. Esse aqui vai resfriar. Esse aqui precisa ser resfriado. Esse aqui precisa ser resfriado. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Aqui pode ser tudo cano radiador. Não tem problema nenhum. Inclusive, é até bom porque eu tenho bastante material pra construir. Porque se eu for fazer de cano de abaixo, eu tô lascado, né? Então, esse vem pra cá. Esse vem pra cá. Ups! Fiz cagada. Esse vem pra cá. Esse desce aqui. Esse sobe aqui. E aí retorna pra lá. Vai ter que retornar. De algum momento. Eu vou usar esse cano um pra subir e o outro pra descer, né? Que aí eu já aproveito todo o super resfriante que tá ali dentro. Inclusive, eu já podia até conectar aqui, ó. Pera aí que você não vai derreter esse troço aqui. Deixa eu só começar a passar aqui, ó. Vou dar um clears aqui. Aí. Esse aqui não precisa. Bom, faz o seguinte. Já que deu tudo certo aqui, vamos aproveitar que tô por cima. Deixa eu só fazer um bloquinho aqui, ó. Colocar uma bomba aqui. Pronto. Assim é melhor. Já pluga aqui, certo? E um bloquinho aqui, né? Pra poder puxar isso aí mais tranquilamente. Aí no próximo episódio a gente dá continuidade. Já faz a parte da energia aqui. Porque vai precisar de bastante energia agora. Porque vai consumir bastante. E já faz esse loop aqui com o super resfriante. Certo? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Mano, deu. Agora sim. Agora deu bom. Eita bomba. Entrou água demais aqui, Marcelo. Chega. Tá bom. Pronto. Boa. Tem que esperar agora o do bichão voltar aqui, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Boa. 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 Tchau, tchau.